Eu tomei um chute na culatra É skill test, hein Só pra avisar Cara, eu preciso avisar, porque eu não sei que porra é essa Então pra mim, foda-se O que que é skill test? 1, 2, 3 e show também Cês vão passar a raiva É skill test, cara, é test de skill, porra Tem que ficar trazendo o bigode, porra, bigode Faz inglês, cara Nossa, meu Deus, cara Abriu meu mundo agora, nossa Nossa, puta motoca merda, olha essa motoca ridícula Nossa, puta merda Acho que tá todo mundo com essa moto Nossa, isso, nossa Nossa, tem um cara de pijama do meu lado Nossa, eu vou entregar marmita, é isso mesmo? Puta, que pariu Isso vai dar merda Vai dar merda Já deu merda, já deu merda Eu vou ficar aqui de boa Nossa, puta que tá muito bugadão Pô, isso aqui era pra ser uma corridinha fantasma, hein Ô, bigode, furando a fila Ô, que furando fila o que, rapaz? Eu sou prioritário É que ele é idoso, tá ligado? Você já furou a fila Vai, eu vou passar a ver todo mundo aí também Vai, gente, eu tenho filho de cola pra cuidar Eu vi, bicho Nossa, eu vi Você derrubou o pandinha Eu derrubei sem querer, mano Nossa, eu voei muito, velho Ô, Riro, calma aí Eu não tô empurrando não, bicho Olha isso, mano Todo mundo parado Um até do outro, respeitando a... Ô, caramba, me mataram aqui Meu Deus Não caí Só vai Cara Acho muito louco esse kill test, bicho Na moral Vai, pega, filho, viado Vai, cabeludo Ó, filho aqui, hein Ó, bigode Bigode tá aqui e morreu E morreu Opa, foi bonito agora Ah, sou desses Não, droga, dei rei demais Ah, caralho Eita, deu rei no ki, baby, mano Opa Sai fora, Samuel Deu rei demais Deu rei demais, caralho Opa Caralho, o que tem que fazer aqui? Não sei Caralho, tem que ir de ré Bora, panda, bora, panda Não Não, não, não 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 Ai, eu vou cair O Milton também caiu Desgraçado Ai, não, não Ué Eu não entendo essas merda, velho Se você não entende, imagina eu Tô louco Não, tipo, você tá Você tá Com a agulha aqui do nato e morre, velho Olha o furando no filo, olha o furando no filo, hein Caralho Correu Correu Vai Correu Trouxa Quem que é essa motora com a branca aqui na minha frente? Não 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 Droga Mano, olha isso daqui Gente, isso é difícil Os pneuzinhos é difícil Não Achei tão difícil Vai, vai, Hiro Vai, Hiro Fez muito fechado, fez muito fechado É de rei isso aqui? É Cabelo foi direto Mano Ô, Hiro Como é que eu faço isso daqui, mano? Vai ter que dar uma patinada no... Não, 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 não Droga Ah, não Não Você gravou isso também, né, cara? Olha o cabeloso caiu Tu não pegou o checkpoint? Ah Mano, eu tava indo mal de boa Ai, ó, bom do nada, cara Olha que merda, mano Aê, porra, peguei Ah, tem que passar rápido Ah, nessa parte dos pneus aqui Não, não, não Esse do réu eu não vou conseguir passar, mano Tem que patinar o pneuzinho Ai, merda, caí nessa bosta aqui Patinar o pneu? Como é que é? Tem que segurar o freio aqui Freio e acelerador junto Ah, não, eu caí Não, não, eu caí Eu vi, velho Eu fui filha da m***** mesmo Ah, não, ah, cara Desiste disso, cara Nããão Não Amor, eu não quero ter um b***** Não Ô, filha da m***** Ele me empurrou Ah, não, cara É engraçado, cara Fazer quando você tá um pouco se f***** Porque Ai, caralho, mano Não quero cair Não quero voltar dentro do começo Cabeludo, na moral sim Vai Ah, me empurraram Ah, não Eu aceito, eu aceito Não Tá adiantando ir de frente, cabelo? Não Eu não sei Ai, maldito pneu Pinar, cara Só ir pra trás, velho Eu acho que eu consegui Eu acho que eu consegui, hein E agora Vai lá, cabeludo Vai lá, cabeludo Cara, ele vai ficar muito f***** Não, 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 não Ai, caralho Não acredito de novo aqui, filha da p***** Olha o vento O vento é o microfone do Cleitinho Que tá aí Ah, Samuel aqui Nossa Fiquei parado aqui agora Consegui, peguei Ah, moleque Derrubei de novo, cabeludo Olha lá Olha ele falando Caraca A risada do Vini É a melhor, cara Olha, p***** Tem que cair, velho Caralho Olha o vento Ai, caralho Amorão Olha lá Ai, caralho Eu vou der de novo nele Ai, caralho Imagina se o Geli tivesse aqui, mano Nossa, o Geliá tá reclamando muito Não, ia tá batendo nele pra caralho, isso sim Puta que pariu Eu não consigo passar desse pneu, cara Caralho Ô, viado Calma, cabeludo Caralho É o cara aí, ó Esse viado aqui É o Samuel? Samuel até ali, ó Ele já sabe que eu tô chegando Tô chegando, hein, Samuel Tô chegando Ah, ele passou Filha da p***** Só vai Vai, Spax Ele vai cair sozinho Caiu, caiu já Caiu Nem precisei fazer nada, velho Olha aqui, olha aqui Ah, velho Ah, nossa É impossível passar por aqui Não consigo passar do pneu, cara Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Se o Samuel e o Gu não tivessem aqui, pô Não ia ter mais graça Não, não NÃO Ah, droga Ah, não, cara Não, MC não, ah Fora que eu ia fazer um bagulho pro Hero gravar, mano Caraca, cara Cabeludo sua mãe Sua mãe vadia biscate Eita Caralho Como que você fez isso? Ah, que bosta Não deu tempo de fazer um bagulho pro Hero, mano Caralho, mano Você fez uma coisa, acho que deu bugado Depois eu mostro Não, provavelmente Porque eu fui normal Queria pra você gravar pra eu bater no cara Tava batendo até agora, mano Oh Tava muito mais legal bater no cara do que você foi Que fazer Rapaz Pergunta, era eu e o Cabeludo Pô, eu tava de boa, hein?